Rap Favela Salve, salve, recanto das emas Taubaté E aí, favelinha? Salvam aí pro Gutierre Um salve pros money e um salve pras mina Rap Favela na trilha Rap Favela na trilha Rap Favela na trilha Rap Favela Rap Favela na trilha Rap Favela na trilha Rap Favela na trilha Passa Rap Favela na trilha Rap Favela na trilha